Olá amigos que acompanham o blog Papo Reto, meu nome é Jorge Pontes, a gente traz uma informação aqui direto da Secretaria de Infraestrutura do município, que é a sede tanto da Guarda Municipal de Itapajé, como também do Demutran. E na manhã, logo cedo, de hoje, segunda-feira, 13, eu acompanhei aqui a visita do presidente do Sindicato de Guardas, ele que tem responsabilidade no estado de acompanhar as guardas municipais, o Jamal Forte. E eu queria saber qual o motivo da visita, se tem um cronograma específico, ou é porque faz parte do Sindicato de Guardas fazer essas visitas técnicas. Olá a todos que acompanham o blog Papo Reto, desde já para nós é um prazer participarmos desse esclarecimento junto à comunidade Itapajé. O Sindicato de Guardas Ceará, que é a entidade que agrega os guardas municipais do estado, nesta manhã de segunda-feira, estamos começando uma série de visitas às guardas municipais da região norte do estado. A primeira cidade a qual nós paramos aqui é Itapajé, onde nós vamos dar sequência, 3, 4 dias, em todas as cidades da região. A nossa visita é exatamente para ter esse contato novamente, principalmente desse período de pandemia que nós passamos, e estamos, graças a Deus, superando essa dificuldade. E, gradativamente, a gente está se aproximando novamente da categoria para ouvir as demandas, ver a situação das guardas municipais, tirar encaminhamentos e, assim, a gente fazer o fortalecimento não só da entidade, mas principalmente da categoria guarda municipal no estado do Ceará. Só para a gente já ir até para a nossa reta final, porque vocês já vão rodar muito ainda hoje, é sobre, eu ouvi em off ali que, infelizmente, 16 guardas perderam a vida na pandemia. E é uma das preocupações também que continua é a questão da segurança na área da saúde para os guardas municipais, né? Sim, nós tivemos esse número que se referiu, especificamente em Fortaleza. Na capital cearense. Só na capital. E isso nos preocupou bastante, nos preocupa por quê? Porque, além dos profissionais de saúde terem essa missão, primeiramente, durante todo esse período de pandemia, praticamente mais de um ano e meio, uma outra categoria que teve à frente, junto naquelas barreiras sanitárias, foi as guardas municipais. Então, em virtude dessa presença de frente a essa tentativa de controlar o fluxo de pessoas nas cidades, nos municípios do Ceará, a guarda municipal foi uma da categoria que foi de fundamental importância para que houvesse esse controle dos números de casos. E, por isso, a gente se preocupa ainda mais nesse período, para que, verificando se a administração tem dado as condições necessárias para que a categoria possa ter e dar continuidade a essa prestação de serviço ao município. Só para a gente finalizar, alguma consideração que você queira deixar nessa visita, em específico? É só agradecer a nossa palavra aqui, até porque a minha família é daqui de Tapajé, então eu estou retornando à casa, mais uma vez, e para nós é de grata satisfação estar aqui no município de Tapajé. Ainda na visita do Sindicato Guardas aqui, eu estou também com o Carlos Amaral. Ele, que é o vice-presidente do Sindicato Guardas, e o que eu percebo aqui na guarda municipal de Tapajé, que é reduzido, infelizmente, não passa por concurso há muito tempo, mas tem a sua viatura, e também os guardas municipais também trabalhando na pandemia, faz toda essa questão de monitoramento em órgãos municipais, e eles utilizam de uma arma de fogo hoje. Para o sindicato, também tem uma força do sindicato, onde hoje o município de Tapajé utiliza esse equipamento tão importante para a própria segurança do guarda? Sim, eles podem. Hoje, através das leis, o guarda municipal pode andar armado. Como? Ele compra a sua própria arma, toda legalizada, toda registrada, toda bonitinha, e pode usar a arma normal para fazer a segurança. Dele mesmo e da população. Dentro do estatuto, o estatuto já diz que há guarda municipal uniformizada e armada. Entendeu? Então, hoje é essa a questão do município. Agora, há outra maneira que o próprio gestor pode fazer o convênio com a Polícia Federal e tudo. E está em processo, está em processo ainda. Mas o que é que os guardas? Quando a gestão não faz isso, o próprio guarda utiliza a sua própria arma para fazer a segurança de si e do próprio cidadão. O Bloco Papo Reto agradece. Eu sei que vocês têm uma agenda de muitas cidades hoje. Vocês vão visitar duas cidades ainda hoje? Hoje nós vamos para Sobral, vamos dar uma parada em Forquilha também, fazer uma visita lá. Dormimos lá em Sobral e amanhã tem mais uns três, quatro municípios daquela região. E tem Iralçuba também, que ainda faz parte do cronograma. E também não, vamos parar em Iralçuba também, que é a cidade mais próxima. Eu queria agradecer de verdade, uma boa viagem, uma boa sorte aí que vocês fazem esse monitoramento dos guardas municipais de todo o Estado do Ceará. Parabéns. Nós é que agradecemos o blog aqui do Papo Reto e só temos a agradecer justamente mais a equipe do Sindicato. Falar um pouco que me trouxe a visita do Sindicato hoje, na manhã dessa segunda-feira. Mas o que recebeu aqui a visita, né, é itinerante que eles vão para o outro município. O que você tratava? Teve uma conversa positiva sobre... Bom dia, muito bom dia a todos que acompanham o blog aí, o Papo Reto. A visita dos meninos hoje aqui no sub-guarda, que é o Sindicato das Guardas Municipais que está aqui, a nossa Guarda Municipal, é uma visita de rotina, né? A gente sempre faz essas visitas lá da Municipal, inclusive está visitando toda a nossa região. Eles estão indo, passando a ir ao sub-guarda e vão até ficar de Sobral, a visitar as guardas municipais lá, dos municípios próximos de Sobral. E se trata apenas de uma apresentação, né? O Sindicato do Pandêmico, eu não ouvi nenhuma visita do Sindicato das Guardas Municipais e eles hoje estão visitando justamente porque aqui também nós tivemos uma viatura, tivemos uma sede, uma sede nova hoje. Então ele veio justamente para visitar o Guarda Municipal, conhecer o espaço, conhecer também a realidade do Guarda Municipal de Itapanes. Então essa foi a visita deles hoje, o Guarda Municipal de Itapanes. E nós, claro, o resto é mesmo que são colegas de Fado, são colegas nossas, fazem parte da Guarda Municipal do Estado de Ceará. Mas só para finalizar, é importante que a população saiba o trabalho que é tão importante e de tamanha importância da Guarda Municipal do município. É você aí no comando, né, que vem demonstrando realmente uma amizade com os guardas, mesmo sendo o comandante, e sobre o trabalho da Guarda do município que vem aí ganhando notoriedade. Sobre a questão da organização, a gente percebe que a guarda está todo o tempo ali no hospital municipal, nas praças, vem fazendo diligências no município. O que, como você conseguiu essa organização? Hoje, nós temos um Estatuto Nacional da Guarda Municipal, que lá ele já tem a maestria do nosso trabalho, de como a Guarda Municipal deve funcionar. E nós, claro, conscientizamos, somos conscientes do nosso trabalho, toda Guarda Municipal de Itapanes é consciente do seu trabalho, e nós buscamos realizar as nossas funções, dentro das nossas funções e da legalidade. E também, claro, estamos aqui à disposição da população e daquilo que somos solicitados, tanto pela gestão pública, como também pelas pessoas que nos procuram, buscam, né, também os órgãos privados, né, também, e outros órgãos federais, também, que têm buscado a nossa ajuda, o nosso trabalho. Nós temos dedicado o nosso trabalho e, claro, fazemos isso com muito gosto, porque, de fato, é a nossa função, né, o nosso dever, atender bem as pessoas, claro, e agir conforme as nossas atribuições dentro do município de Itapajé.